Essa é a marca de uma loja muito gracinha aqui na Rua Augusta, que trabalha com lã e linha. Tem muita variedade, inclusive malhas exclusivas pra você e pra presentear a mamãe com muito bom gosto. Eles trabalham até com a linha BB, pra você ter uma ideia. Bordados muito bonitos, à mão, e aqui você encontra preço baixo, preço de promoção especial. Eu quero começar com essas blusas aqui. Eu tenho linha a partir de 12 mil cruzeiros reais. Essa aqui eu tô mostrando 12, essa outra também 12 mil cruzeiros reais. Tem várias cores, essa só uma pequena amostra. Essa aqui já é em lã, tá? Olha que bonita essa blusa. 13 mil e 500 cruzeiros reais. Dá pra você levar um monte pra presentear mamãe, sogra, tia, todo mundo, tá? Tem mais algum preço aqui que você quer mostrar? A de baixo? Então deixa eu mostrar essa aqui. Olha só, bordado à mão. Essa vai sair pra você por 20 mil cruzeiros reais. E gente, como são alguns modelos exclusivos bordados à mão, então você vai encontrar, por exemplo, essa aqui peça única, essa outra também filha única. Então você tem que pesquisar. Mas aqui eles têm muitas cores diferentes, muitos bordados diferentes, tá? Tem essas outras aqui? Esse casaquinho vai sair pra você por 29 mil e 900. Tem outras cores também, né? Tem, tem outras cores. Aqui eu tenho um conjunto, olha só. Esse em lã com a fusô. O conjunto vai sair pra você por 39 mil e 900. Olha só, a fusô gostosa de lã pra esquentar bastante no inverno, tá? Tem outras blusas muito bonitas. Olha só, bordado à mão. Aqui a partir de 39 mil e 900 você tem várias blusas também, tá? Vamos passar pra cá rapidinho, que eu tenho aqui uns modelos super exclusivos pra mostrar pra vocês. Que tem na lua de neon, gente. Olha só que lindas as blusas. Olha essa super colorida, bordadas à mão. Cada detalhe, eles prezam muito isso, tá? Muita qualidade e eu tenho certeza que mamãe nenhuma vai deixar de gostar. Presente especial aqui no Dia das Mães. Quantidade eles têm bastante, mas aproveita que algumas peças são exclusivas. Lua de neon com promoção até o próximo sábado. Domingo eles estão abertos das 10h até as 7h da noite. Na rua Augusta 2356, no Jardins. 852-2691, aproveita. Lua de neon.